Adicione sal grosso com canela, e você vai notar o segredo dos hotéis 5 estrelas. Vamos iniciar a nossa dica de hoje adicionando sal grosso em um recipiente. A quantidade ideal é a necessária para quase completar o recipiente. Para completar vamos adicionar também amaciante concentrado, aqui estou utilizando duas tampas como medida, equivalente a 50 mililitros. O ideal é misturar bem agora todos os ingredientes. Neste ponto vamos utilizar cravo da índia, sendo um item ideal para dicas de limpeza por conter um ótimo aroma e já melhorando o cheiro da sua casa apenas por utilizar uma quantidade de cravos da índia em algum canto. Agora vamos adicionar também canela, estou utilizando apenas 4 pedaços. Para finalizar vamos utilizar 4 palitos de fósforo. Para finalizar, podemos colocar fogo nas pontas da canela, da mesma maneira que estou fazendo, assim também auxiliando exalar todo o aroma da canela com os demais ingredientes. Agradeço que tenha assistido este vídeo até aqui, te vejo no próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!